Olá, eu sou Calme Suzuki de Camargo, orientado pelo Dr. Glauco Kaurin, e eu vou apresentar o projeto de calibração e projeção de anatomia 3D com óculos de realidade aumentada aplicados a neurocirurgias. Então, explicando um pouco da motivação desse projeto, é trazer uma mudança para esse cenário típico de uma neurocirurgia. Então, aqui na esquerda nós temos um médico fazendo... ele está voltado ao seu paciente, fazendo seus procedimentos. E ali no fundo nós temos monitores que mostram as imagens de uma ferramenta que os neurologistas usam, que chama Neuronavegador. Os médicos utilizam o Neuronavegador para se localizar dentro da anatomia do cérebro do paciente. O médico agora está olhando para o paciente, e então ele vai precisar levantar com a sua cabeça, ler os monitores, interpretar as imagens e voltar para o paciente. Esse processo vai ser repetido diversas vezes dentro das horas da cirurgia. Isso pode trazer uma fadiga e pode trazer mais tempo ainda para a cirurgia. Então, a realidade aumentada, ele vai entrar nesse campo da entrega da informação, certo? Nós temos... já existe o equipamento de óculos de realidade aumentada, e ele já está sendo usado... já está sendo aplicado em neurocirurgias também. Então, aqui no estado da arte, nós podemos ver que já existe essa aplicação, aplicação dos óculos de realidade aumentada para aplicações... para a área da neurocirurgia. E nós podemos... nós nomeamos esse projeto de aplicação de realidade aumentada de V-crânio. Esse aqui é o óculos que nós temos no laboratório, é um óculos da Epson. E o projeto traz, como objetivo principal, trazer esse equipamento, trazer a tecnologia da realidade aumentada para dentro da operação. Então, o médico vai vestir os óculos e, enquanto ele está fazendo os seus procedimentos, sem precisar ter que encostar nada, então isso mantém a higiene das mãos do médico, ele vai continuar fazendo a sua operação, enquanto ele vê hologramas na sua visão, certo? Porque isso é tecnologia de realidade aumentada. Mas isso também não se limita apenas na operação, mas isso também traz uma oportunidade de fazer um melhor planejamento para a cirurgia. Então, pode ser uma ferramenta para um processo pré-operatório, em que os médicos vestem os óculos, eles fazem um planejamento melhor, eles podem ter uma visualização melhor da anatomia do paciente. E também, essa ferramenta pode ser levada até no nível de estudo. Então, levar isso para universidades, levar isso para instituições, em que isso ajuda na formação da especialização em neurologia. Então, o estudante de neurologia pode pegar a ferramenta e pode ter uma análise mais completa, uma visualização melhor da anatomia tridimensional, de uma interação muito mais fácil. Então, o Vcrânio hoje, ele tem esse sistema que está ilustrado aqui. Então, começando ali na imagem da esquerda, ele começa na captura, certo? Então, o óculos, ele tem uma câmera, ele vai capturar uma imagem do paciente. O paciente vai estar com o marcador colado na sua cabeça. E essa imagem que ele vai obturar pela câmera dos óculos vai ser enviada para o computador. O computador vai fazer uma leitura do marcador, que é o aruco, vai fazer o processamento desse marcador e vai predizer qual é a posição do cérebro. Ele vai enviar essas coordenadas para os óculos e os óculos vão posicionar tridimensionalmente o modelo 3D da cabeça do paciente, que é obtido com ressonância magnética. Então, esse processo vai ser repetido várias e várias vezes. Então, aqui temos um vídeo da demonstração do sistema funcionando. Então, está funcionando exatamente dessa maneira. Aqui, então, eu estou mostrando o marcador para a câmera e o computador está capturando a imagem do marcador e está fazendo esse processamento, certo? Isso aqui é a ferramenta do Unity. Então, voltando aqui a essa arquitetura, nós podemos ver que a gente consegue fazer uma modularização do sistema bem nessa parte aqui. É uma caixinha em que ela recebe uma imagem e envia as coordenadas. Então, aqui é onde o projeto tem uma grande vantagem. Ele traz uma novidade para a ciência, que é onde você pode mudar. Ele tem essa versatilidade de você mudar o método que você está utilizando. Hoje em dia, estamos utilizando marcadores para fazer essa posição do cérebro. Mas, quem sabe, outro dia nós podemos usar um método muito mais robusto e mais aplicável para neurocirurgias. Então, aqui a gente pode ter uma visão melhor ainda de como o sistema pode ser modular. Então, começando ali de novo na câmera dos óculos, ele envia via Wi-Fi para o computador. Ele faz essa recepção de dados. Ele estima a pose a partir dos dados dessa imagem e devolve para os óculos a projeção em realidade aumentada, certo? Então, nós temos duas partes que o projeto pode ser versátil aqui. Aqui, naquele quadradinho rosa que eu acabei de colocar, essa parte de estimação de pose é completamente aberta. Então, no momento, a gente está usando estimação por marcadores, mas amanhã poderemos usar, por exemplo, uma técnica de surface matching, usando uma câmera mais robusta. E também, fora o computador que tem que ser utilizado mesmo, o Moverio pode ser substituído também. Já existem modelos melhores de óculos do que o Moverio que a gente tem no laboratório, mas se recebemos mais um óculos, nós podemos substituir o Moverio por um óculos muito mais robusto. Então, esse sistema, ele traz essa oportunidade de montarmos um sistema onde temos essa opção de evoluir o sistema conforme encontramos os métodos mais apropriados. Então, a parte dos óculos está sendo desenvolvida em Unity e a parte do computador está sendo desenvolvida em Python, o que aumenta muito mais a compatibilidade do sistema com dispositivos desse tipo. Obrigado.